No horário de funcionamento da feira do pequeno produtor, quais são as atualizações em Camila? Pois é, Parra, a partir de agora a feirinha volta com o horário estendido de atendimento. Isso porque durante a pandemia da Covid-19, esse horário estava reduzido. Mas a partir de agora, com todos os cuidados sanitários sendo tomados, a feirinha volta a ficar aberta até mais tarde. A gente está do ladinho do Teatro Municipal aqui de Cascavel, onde essa feira acontece às terças e quintas. Então, a partir de hoje, quem quiser vir até a feira, ela começa o funcionamento dela. Abre a uma hora da tarde e ela segue até às nove horas da noite. Isso às terças e quintas aqui na Feira do Teatro, que fica do ladinho do Teatro Municipal. A feira do final de semana, que acontece no sábado, lá do ladinho da Prefeitura, continua no horário normal. A feira do final começa às sete horas da manhã e vai até o meio-dia. Vou pedir para o Maicon mostrar um pouquinho do cenário aqui para a gente. Como ela começa a uma hora da tarde... A hora que a Camila ia mostrar para a gente, então, a mudança. Atravou um pouquinho a imagem, o sinal pela internet, né, pessoal, faz parte. Mas então, a feirinha começa...